Olá meninas, olá meninos também. Hoje estou aqui para ir numa festa, a festa da Luísa. Vai ser muito legal e muito divertido. Então vamos nessa nesse passeio. Com limousine e tudo. Agora a gente já está indo e eu estou aqui com a C.C. que ela não mostrei para vocês. Aqui ela está na minha casa, para mim. Isabela, linda Cristiana e linda Fé Fé também. Eu estou de uma princesa Maitê porque não tem nome dessa princesa e eu que eu entrei. Vamos embora gente, vamos. Correndo. Bem, depois eu falo, mas eu não sei. Então gente, a gente já chegou. Não chegamos, mas estamos no carro. A Fé Fé. Oi. A Bebele. Oi, fala o Fé. Não vou falar o Fé, não vou falar o Fé. Oi, vou falar o Fé. E a Fé Fé. Ai, Fé. Ai, Fé. Ai, Fé. Ai, Fé. Ai. Vamos lá gente. Ah, ah. Vamos lá encontrar as outras princesas? Vamos. Vamos. Vamos lá. É aqui que tem o Fé em Chicago, né tia? É. Mara, mãe. Ah, pode ficar com a tia. Olha, 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 olha o aniversário. Olha, olha a tia. Olha, olha a tia. Olha, olha a tia. Ah, isso é boa a tia. Olha, olha. É traca. Faz um filha aí, na tia. Ela te ama. Vé. Vé. Se inscreva no canal. 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 Tchau. Se inscreva no canal. E aí